Meu Deus, que jogo incrível esse que eu achei aqui! Meu Deus, eu vou passar as férias inteiras jogando ele porque ele é ótimo! Eu não quero saber de sair, de brincar com ninguém, eu vou ficar jogando esse jogo Roblox! Ele é perfeito, nem acredito nisso! Vou jogar minhas férias inteiras mesmo, não vou fazer mais nada! Filha! Amanda! Ah, oi mãe! Bom, filho, é o seguinte, já já a faxineira vai chegar aqui em casa E também assim, você quer sair comigo? Eu vou fazer várias coisas hoje Ah, mãe, não sei se eu quero não, sabe? Eu tô com preguiça E eu acabei deixando o jogo super incrível aqui na internet E eu vou querer ficar jogando ele o dia inteiro hoje Nossa, você não quer fazer o cabelo nem as unhas com a mamãe? Ah, mãe, hoje não! Eu já fiz ontem! Ah, então tá bom, depois eu vou passar numa loja ainda de roupas, tá? Tá bom! Então fica esperta aí que já já a faxineira vai chegar Mas você não vai ficar aqui até ela chegar? É, pode ser, foi melhor esperar, né? É melhor, mãe, não sei se... É que não tem almoço nela, você tem que mandar o cardápio pra ela de hoje Tá bom, o que você vai querer comer? Tem alguma ideia? Eu vou querer comer carne de panela Tá, eu vou falar pra ela na hora que ela chegar, então Então não dê trabalho pra ela, hein? Tá bom, mãe, pode deixar Ok, vou estar esperando a faxineira Tá Ai, pelo menos eu vou ficar meio sozinha em casa hoje Eu nem queria fazer o cabelo, nem as compras Eu já tenho tanta roupa que eu nem preciso mais Porém eu gosto de as compras, só que hoje não Eu vou voltar a jogar meu jogo, mas o que é mais interessante Ai, que livro incrível! Adoro essa história da branca de neve Oh, Juliana, Juliana! Ah, oi, mãe! Juliana, você não foi pra escola ainda? Cadê seu uniforme? Mãe, hoje é minhas férias! Hoje tá começando as minhas férias ontem que eu fui pra escola O quê? Já começou as suas férias? Sim, eu esqueci de te avisar porque ontem eu tava muito cansada E já tava na hora de dormir Eu não acredito, Juliana! Aonde que eu vou deixar você? Eu não posso levar você pro meu trabalho Minha chefe não vai permitir dessa vez Oh, mãe! Deixa eu ir junto, por favor Quero conhecer muito a filha dela Ela deve ser bem legal Por favor, uma vez por mês Pelo menos, ou por semana Olha, Juliana, o que eu posso fazer É te levar, eu vou ter que te levar Não posso deixar você sozinha aqui Então, olha... E você vai ter que fazer nos outros dias também Porque eu não posso ficar sozinha Eu vou ver com a minha chefe, filha Eu não posso falar que você vai ir todos os dias Mas olha só, eu vou te falar uma coisa O quê? Quando a gente chegar lá, é uma mansão Não encoste nada Não quebre nada, tá bom? Porque tudo ali é de grande valor Se você quebrar aquilo Eu vou ter que dar todo o meu salário pra ela Meu Deus, então tá bom, mãe Eu vou tomar o meu maior cuidado Com aquela casa e com os desinfeitos Por favor, viu? Bom, a gente precisa ir agora Eu espero que minha chefe não fique brava comigo Vamos com o carro, Juliana? Vamos? Vamos Vamos rápido que eu tô meio quase atrasada Porque ela falou que ia fazer as unhas hoje Então a gente tem que ir rapidão, tá? Ô mãe, eu já férias, então eu acho que ela vai ficar o tempo todo fora de casa É, a mãe dela sai sempre, né? A minha chefe, Adriana Ela sempre tá saindo Mas bom, vamos ver aqui o que vai acontecer Nossa, que casa linda Eu nunca tinha visto Pois é, filha Nossa, olha o bug da filha dela É, elas são bem ricas Eu vou estacionar meu carro aqui Porque se não, né? Eu não posso estacionar muito junto delas Vamos, filha Eu já vou pegando minhas coisas E é melhor irmos, tá? Tá bom Não encoste em nada, pelo amor de Deus Tá bom, você quer abrir a porta? Eu vou abrir aqui, eu já tenho chave Adriana Oi, Fabi, já chegou? É Quem é essa criança? Eu posso explicar, Adriana, que meio que minha filha tá de férias E eu tinha esquecido disso E eu acabei que, né? Trouxe ela junto, tem problema? É, assim, problema muito não tem, né? Ela não faz bagunça não, né, Fabi? Não Eu não faço, eu só leio livros E gosto de estudar Tá bom Deixa eu só falar com a minha filha um momento Com licença Tá bom Amanda, Amanda Ah, oi, mãe Olha, o seguinte A faxineira trouxe a filha, tá? Ah, sério? Ah, sim Eu não quero você muito com ela, não, tá? Ué, mãe, por quê? Porque eu não quero, tá? Isso não é bom Para as pessoas verem você tendo amizade com a filha da faxineira Isso não soa bem na sociedade Ah, tudo bem, mãe Tá bom? Agora eu vou sair, hein? Ah, tá, eu vou cumprimentar elas, né? Eu tenho educação Tá Tchau, tchau, mãe Tchau Ah, Fabi, o cardápio de hoje, tá? Amanda quer carne de panela, tá bom? Ok Tchau, Adriana Tchau vocês Tchau, queridinha Tchau Tchau Tchau, senhora Adriana Ah, oi Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Amanda E o seu? O meu é Juliana Ai, que legal Quantos anos você tem? Eu tenho 11 Eu também tenho 11 Sério Nossa, Fabi Eu não sabia que sua filha tinha a mesma idade que eu Pois é, ela tem, meninas Agora, olha só Eu vou fazer aqui o almoço, tá bom? Vocês duas Cuidado, tá? Onde vocês olham Juliana Você principalmente, tá bom? Tá bom Com licença, meninas Ai, nossa Eu não acredito que você tá aqui hoje Nem eu acredito que eu tô aqui hoje As suas férias também começaram hoje? Sim, as minhas férias começaram hoje, né? Na minha escola particular Você também estuda em escola particular? Não Porque eu sim Ah, não? Não Eu estudo em escola pública Ah, tá Deve ser quase igual a particular, né? É Eu acho Quase igual Lá eu compro várias frutas Ah, entendi Ah, que legal, Juliana Olha, eu preciso te mostrar a minha piscina Vamos? Vamos Olha só que incrível Meu Deus Acende aqui a luz Eu acho que isso aqui é a luz, né? Tá brilhando Deixa eu acender Ah, acendeu aí, ó Que linda Flores, eu amo flores Você gosta? E eu adoro ler livros também Ai, ler livros? Sim Ai, eu já não gosto tanto de ler livros É porque se eu leio, é tudo digital Você quer ver meu notebook? Meu notebook Que notebook? Você não sabe o que é um notebook? Eu sei, mas É É assim, eu não entendo muito dessas coisas Olha aqui meu notebook, amiga Ai, meu Deus Meu notebook caiu Olha aqui Olha como que ele é Nossa Que lindo Todo branquinho Sim, ele é todo brilhoso Agora tá Agora tá verde E ele fica vermelho Sim, porque ele é lindo demais Ele é gamer E aí ele fica desse jeito Nossa, pelo jeito deve ser uma grana com isso Ah, eu não sei Minha mãe que comprou Ah, Juliana A gente podia dar uma volta de bug depois do almoço O que você acha? Sério? Eu achei uma ótima ideia Eu nunca tinha andado de bug Só de bicicleta mesmo Ai, você deveria ir dar uma volta de bug, sério Eu até te deixo dirigir Sério? Aham, é claro Bem, eu vou tentar Se eu consigo de bicicleta Eu acho que eu vou conseguir em bug Não sei Vai sim, querida Olha, eu tenho que te mostrar uma coisa Vamos no meu quarto? Vamos Vamos, vamos Ai, sério Eu não gostei nada dessa história Da faxineta Eu até trago a filha dela Meu Deus, você tem até um escritório Tenho Vários livros aqui embaixo Meu Deus, eu amo livros Eu queria ter um desse em casa Ah, eu te empresto um Se você quiser Sério? Vamos brincar de bebê reborn E eu tenho um menino Você quer o que? O menino ou a menina? O menino Eu gosto de meninos Pode pegar aqui na minha gaveta Olha Tá bom Eu vou pegar Tá bem aí na minha gaveta de brinquedos É que eu não brinco tanto mais Porque agora eu gosto bastante da internet Mas eu ainda gosto de brincar de boneca às vezes Entendi Eu gosto de brincar de barbies Essas coisas, sabe? Daquelas velhas Mas eu gosto Ah, entendi Eu brinco com as das minhas mães Ah, da sua mãe que era antiga? É, que era antiga Ainda tá bem limpinha Eu cuido delas todos os dias Ó, vamos brincar então A minha filha, na verdade Ela vai ter um castelo quando crescer Sério? O meu filho, ele vai ser milionário Milionário? Uau Sim Não acredito E a gente vai poder ser amigas para sempre Sim Olha a sua mãe Minha mãe tá voltando Ali Peraí É melhor a gente voltar Guarda o brinquedo, guarda o brinquedo Guardei, agora vamos Meninas Vamos para a sala Comer, meninas Ai, vamos Vamos comer, Juliana Vamos Oi Oi Tudo bem, Amanda? Porque você estava correndo Eu, mãe? Correndo? É, eu vi você correndo E eu vi uma coisa pulando no seu quarto Quem era? Não, é que eu estava arrumando Eu esqueci de colocar a meia no cesto Ah, tá bom Eu fiz a comida A Adriana Oi, Fabi Oi, o que foi? Eu posso dar para a minha filha também? Claro Claro, óbvio Tá bom Ela pode comer sim, claro Sente aí na mesa, por favor Isso, eu comi tudo Você já comeu? Ah, eu não Eu vou comer também Ah, tá bom então Eu vou colocar aqui para vocês Três Eu já comi, então eu não preciso Tá bom? Ué, você não vai sentar com a gente, Fabi? Ah, não Senta aqui comigo, mãe Senta do meu lado É, senta aí, Fabi É, senta aqui e a gente bote um papo, né, Fabi? Tudo bem, então Eu faço aqui a comida aqui Coloca aqui para a gente Ai, tá bom Eu não preciso não Vamos comer então Tá bom? Fabi, me diz uma coisa A sua filha está de férias? É, eu estou Eu estou sim Ah, e amanhã? Amanhã também Com quem ela vai ficar? Ah, então, Fabi Eu queria perguntar se é um incômodo para você A minha filha, né, ficar aqui enquanto é férias Não é muito tempo, são apenas 15 dias É, 15 dias Melhor não, Fabi, porque assim, né, não é legal para a Amanda outra criança aqui em casa Ah, tudo bem Tá, desculpa, viu, Juliana, mas não dá O que foi, Amanda? Mãe, mas não, eu gostei dela, a gente brincou um pouco e foi incrível Ai, filha, é melhor não, né, ela tem que ficar com outras crianças, né Eu queria, mãe, que ela ficasse junto aqui Pelo menos um pouco Ah, um pouco, só um pouco Só hoje? Aham, hoje pode, claro, ela já veio, né, não posso mandar embora Me desculpe, Adriana É bom, eu já vou até indo aqui, eu vou arrumar as coisas, tá? Tenho muito o que limpar E, por favor, Juliana, se comporte Aham, tá bom Bom, Amanda, põe aqui no meu quarto, querida Tá bom, mãe, eu vou Ai, meu Deus O que foi? Eu não tô gostando nada dessa sua amizade com essa menina Você ficou triste porque você sabe que não é certo ficar andando com empregadas e filhos deles Mas, mãe, eu queria brincar com ela É que, tipo assim, nas férias eu fico tão sozinha A gente só fica fazendo compras o dia inteiro e eu não gosto Eu finalmente achei alguém que gosta das mesmas coisas que eu Porque na minha escola particular não tem essas coisas As meninas são tudo nariz em pé Ué, Amanda, essa é a sua vida Você é rica, você tem que andar com ricos Você sabe muito bem disso E a sua vida, assim, é viajar, comprar roupas de grife, roupa, salão de cabeleireiro, ir no balé É, essas coisas, filha Mas eu não gosto tanto disso Eu gostei mais de brincar com ela Amanda, você tá preferindo andar com a filha da faxineira? Ei, qual é o problema, mãe? Ai, você não parece minha filha Ai, não tô gostando disso, Amanda Sério, você tá me deixando perplexa Mãe, deixa pra lá, eu vou brincar com ela, tchau O que? Vamos brincar, Juliana, vem, vem Vamos, vamos Ai, sério, eu não acredito nisso A minha filha gostou de andar com a filha da faxineira Ela tem que andar com as menininhas ricas como ela Ela tem toda a educação do mundo pra ficar andando com a filha de faxineiro Ah, não dá, né? Ai, eu tô ficando muito brava com essa situação Ainda bem que a partir de amanhã, essa menina não vai vir mais aqui Bom, eu espero, né? Juliana, eu sou muito boa em futebol, quer ver? Só isso Vai, vai, Juliana Ai, não acredito Boa, chegou Eu que vou Ai, cuidado pra bola não cair Não Você fez gol Eu fiz gol Eu ganhei Não, Amanda O que é isso? Isso são modos de brincar? Olha a sua roupa, está imunda, roupa caríssima O que eu falei pra você, Amanda? Mãe, mas é só limpar Meu Deus, o que eu falei? É só limpar com boa máquina Você tá imunda, brincando de bola Isso não é coisa que uma menina rica faça Mãe, o que tem? Ai, não, Amanda, sério Você tá me tirando do sério Mas mãe, isso não tem nada de mais A gente só tava se divertindo Sim, qual o problema? Se divertindo? Me desculpa pelo ocorrido Minha filha gosta muito de brincar de futebol A Juliana, a Juliana tá na hora de a gente ir já A Juliana já fez tudo, tá? Deixei a janta pronta Ah, que ótimo Ainda bem Vamos pra dentro, Amanda Tchau pra vocês Tchau, Fabi Tchau, Juliana Juliana, você vem amanhã? É, eu venho Não, ela não vai poder vir amanhã Não é mesmo, Fabi? Não dá, né? É, não vai dar, Amanda Outro dia vocês brincam Tá bom Tchau, tchau pra vocês Vamos, Amanda, pra dentro Tchau, Amanda Tchau Tá chorando por quê, menina? Isso são modos de menina rica Ficar jogando bola E toda suja Vai tomar um banho, menina Ai, mãe Tá bom Pelo amor de Deus Eu não quero mais falar com você hoje Tchau Eu ainda quero ficar bravinha Nossa, eu tô tão chateada Eu não acredito que a minha mãe Não quer que eu brinque com a Juliana Ela é a filha da faxineira Mas isso não tem problema nenhum Eu não entendo isso, viu? Ela é legal como qualquer outra pessoa Ai, agora eu vou tomar um banho, né? Tirar essa roupa E colocar outra melhor Sei lá, eu lavo Quer dizer Eu vou ficar com essa mesmo Pra minha mãe ver Que nada importa Filha, me desculpa Mas amanhã você não vai poder ir na casa da Amanda, tá bom? Você vai ter que ficar aqui sozinha em casa Com tudo trancado, tá bom? Ai, tá bom, né, mãe? Fazer o quê? Mas agora eu vou ler o livro que a Amanda me deu Hã? Como assim o livro que a Amanda te deu? Juliana, volta aqui agora Juliana Mãe, eu vou pegar o livro que eu guardei aqui Juliana Oi Como assim? Você pegou o livro dela? Ela te emprestou? Ela me deu Porque ela falou que Ela não gosta mais desse livro Ela tem o repetido Meu Deus, Juliana Não era pra você ter aceitado E se a mãe dela descobrir Meu Deus do céu Juliana, eu te falei Mãe, mas agora não dá pra ir mais na casa dela E amanhã eu não vou poder Tudo bem Olha só, Juliana Eu vou te falar uma coisa só Guarda esse livro Não deixa ele arriscado Nem nada Amanhã eu devolvo, tá? Com licença Mas eu quero ler agora Olha, filha É melhor você dormir agora Eu vou dar mais uma ajeitada aqui na casa E você dorme, tá? Pelo amor de Deus Ai, tá bom Ai, quer saber? Eu vou ler esse livro aqui Porque ele é muito bonito Então eu quero ler esse livro Filha, filha Ah, oi mãe Bom, tô aqui só avisando, tá? Que hoje eu vou passar o dia no shopping com as minhas amigas Porque a gente vai fazer a tarde do chá e compras, tá? Ah, tá bom E a Fabi vai chegar aqui e vai cuidar de você E você não saia de jeito nenhum, ok? Tá bom, mãe Pode deixar Eu vou pra outro lugar Quer dizer, eu vou ficar aqui Não, eu vou ficar aqui hoje Comendo, brincando, dançando E fazendo TikTok, tá bom? Ah, tá Olha lá, hein, Amanda Não vai aprontar comigo longe não, viu, querida? Não, mãe, jamais Pode ir, tchau Tchau Nossa, tá com pressa Ai, eu acho que eu não quero sair, não Brincando, vou sair sim Porque hoje em dia vai ser maravilhoso com as minhas amigas Ah, tá bom Seca o porte, viu, queridinha? Traz um docinho, viu? Ah, óbvio, né? Sempre um doce Tá bom, tchau, mãe Já volto, tchau Tchau, tchau Amanda, Amanda Tchau, mãe Uhul Ainda bem que ela vai embora hoje Com as amigas dela Eu vou perguntar pra Fabi Como que é a casa dela Porque aí eu tenho uma noçãozinha E falo pra ela que eu vou buscar um pãozinho Pra comer assim de tarde E pum Eu vou estar lá na casa da minha amiga favorita Que é a minha amiga, né? Que é a Juliana Eu adoro ela Meu Deus, eu não acredito Vai dar tudo certo Espero que a Fabi esteja chegando Porque olha Eu vou esperar ela Sentadinha aqui no sofá Vendo o TikTok Espero que ela venha logo Mãe, mãe, mãe O que foi? Toma aqui o livro Que ela me deu Eu vou devolver E olha só Você fica aqui em casa Quietinha, viu, Juliana? Não abre pra ninguém Tá bom, mãe Toma Tá, eu já fiz tudo Já tem almoço tudo pronto Eu vou sair, tá? E por favor Deixe tudo trancado Tchau Tá bom, mãe Tchau Bem, agora eu vou trancar aqui, né? Ai, ai Eu não sei o que eu vou fazer agora Mas eu tô com muita saudade Da Amanda Mas eu tô muito triste Que minha mãe Resolveu dar aquele livro Ai, tô muito chateada Mas tudo bem, né? Ai, meu Deus Cadê a Fabi? Que nada dela ainda Que teve três TikToks Ai, Amanda Cheguei Oi, Fabi Não acredito que você já tá aqui Ai, Juliana Não pode vir mesmo? Ah, infelizmente não, Amanda Mas olha Você já comeu? Ah, eu já comi um pouquinho sim Ai, não preciso comprar Ah, quer dizer, fazer nada não, Fabi Eu vou na padaria Comprar um pão Porque hoje eu tô com vontade De comer um pão recheado, sabe? E comprar umas coxinhas Hoje é o dia da besteira Ah, tudo bem, então Sua mãe aprovou isso? Sim, com certeza E esse livro aí? Ah, esse livro aqui É o que a Juliana Mandou te entregar Ela falou que É melhor você ficar É melhor você ficar Com o seu próprio livro, né? E eu falei também Ah, ela quis devolver Mas tia, eu podia ter ficado Com ela sim, viu? É que se minha mãe notar A falta dele Ela vai brigar comigo Mas ela nem vê meus livros Mas é melhor deixar ali, tá? Eu vou deixar no seu quarto Eu vou limpar seu quarto hoje, tá? Tá bom, Fabi Ah, e aí Eu vou ter que sair, tá bom? Pra poder comprar as coxinhas E minha mãe não comprou Eu vou ter que ir sozinha Eu tô com dinheiro aqui Ah, não Amanda Eu não posso te deixar sair Sozinha desse jeito Ai, Fabi Mas é rapidinho Eu vou ali na padaria E já volto Só pra comprar as coxinhas E o meu pão recheado Ai, tá bom Mas volte rápido, hein? Pelo amor de Deus, Amanda Ok Tchau, Fabi Tchau Ai, ela deixou Meu Deus Eu não acredito Eu vou comer o bug até lá Meu Deus Ai, eu nem perguntei A casa dela Oh, não É melhor eu nem falar nada mesmo Ai, ela não mora nesse bairro Será que é no outro? Só pode ser no outro Porque Raven é pequena Nem tem tanta gente Ai, meu Deus Espero que eu ache a casa dela Ai, meu Deus Ai, tem uma casa que é amarela E eu lembro que a roupa da Juliana é amarela E ela gosta muito de amarelo Será que é ela que tá aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada Juliana Juliana Amanda Abre aqui pra mim Abre Ai, aqui, abre Abre, abre Abre Como você conseguiu entrar aqui? Minha mãe deixou? Não, eu vim escondido da sua mãe e da minha, Juliana Isso é muito divertido Eu faço aventuras como você assim É sério? Sim Ai, eu adoro Eu adorei fazer isso Eu falei pra sua mãe que ia comprar coxinha, essas coisas E ela deixou eu sair E assim, a mãe, ela sai com as amigas Elas provavelmente voltam mais tarde Elas devem voltar meia noite É Com certeza Mas só se acontecer algum imprevisto, né? De algumas amigas dela ter que ir embora E ela vai embora também Mas é muito raro isso acontecer Porque elas adoram ficar fofocando sobre vidas das pessoas E... Ah, eu trouxe uma coisa super legal O quê? Eu trouxe o meu notebook Então a gente pode jogar Eu trouxe o meu tablet também Você prefere ficar com o notebook ou com o tablet? Eu prefiro ficar com o tablet mesmo Porque você já tá acostumada com esse notebook Com você É, pode pegar aí, ó Tá na minha bolsa Tá bom Pronto, olha Pega aí pra você Eu tenho um jogo super legal A gente vai jogar Roblox E a gente vai jogar Brookhaven Sério? Mas tem que deslogar dessa conta Que é a mesma que você dá Ah, então coloca aí, amiga Pode pôr Eu vou criar uma Tá bom Pronto, criei Vamos brincar Vamos Ai, nossa Cansei de fofocar De tomar o chá da tarde Com as minhas amigas Bom, agora eu preciso ir na loja preferida De doces da Amanda, né? Porque se eu chegar sem o docinho em casa Ela vai ficar reclamando no meu ouvido Aí eu não tô afim de ficar ouvindo A reclamação de criança mimada Bom, agora eu vou lá na loja preferida dela Pena que essa loja é um pouco longe de casa, né? Mas tudo bem, né? Já que ela quer Então bora lá Ai, até que enfim Tô chegando Hã? Pera aí O que que o bug da Amanda Tá fazendo aqui nessa casa? Quem mora aqui? Eu não acredito no que eu tô vendo Roblox Roblox Amanda, é melhor se parar Olha quem tá ali na janela O que que tá acontecendo aí, menina? Ela pulou na janela Amanda, não dá Ei Amanda Eu já te vi Então quer dizer que você veio pra casa da menina escondida? Mãe, eu posso explicar Eu não queria ter feito isso, não Na verdade, eu queria sim O quê? Eu não tô vendo graça nenhuma nisso, menina Mas a gente tá vendo Mãe, por favor, me perdoa É que assim, é tão legal brincar com a Juliana E assim, eu vi uma oportunidade de vir pra cá E eu queria, e eu vim Então é o seguinte Você se sente bem com a Juliana? Você não gosta das suas amigas que são metidas? Não, mãe Sinceramente, a Juliana é a mais legal de todas Obrigada, Amanda Ei, meu Deus, meninas Ai, meu Deus, Amanda, você tava aqui esse tempo inteiro Meu Deus, me desculpe Ela tava aqui, mãe, ela veio escondida Ai, ai, tá vendo, Fabi? Olha só essas duas meninas Elas querem ter amizade Me desculpa, eu saio do emprego Qualquer coisa possível Não, 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 calma É, assim Amanda está certa, né? A gente não pode ter preconceito com as pessoas Somos todos iguais E assim, vamos deixar as meninas ter amizade, sim Pode ir lá pra minha casa Mentira É melhor ser assim, né? Ai, que bom Não acredito Juliana, a gente vai participar Eita 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 Eita